Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Hoje tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu e o R somos 12 delinquente Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Hoje tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu e o R somos 12 delinquente Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Tu quer fuder, então responde Aquece a bucetar que eu vou acertar de longe Hoje tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu e o R somos 12 delinquente Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Tu vai ver que eu e o R somos 12 delinquente Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes 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 Aquele que tu rende na frente dos parentes